E ele tinha uns tentáculos de névoa E olhos brilhantes também Ben E aí ele fez E tentou me comer Se acalma, Ben Moral da história Pisa fundo, vovô Eu sei que está nervoso, mas não dá pra sair daqui nesse tempo Vamos ter que esperar passar Esperar? Temos que sair daqui E ir pra onde? Não tem nada lá fora além de neblina, neblina, mais neblina Um posto de gasolina Hey, tem um posto de gasolina Talvez lá alguém ajude Tarde demais Viramos lanche de monstro Mas o que é isso? Jujubas saltitantes Hora de testar esse farol alto Segurem, crianças Corre Tem alguém aí dentro? Ah, o lugar parece abandonado Parece que alguém passou por aqui Cuidado com o brumo Isso daí é bruma com o... Só pode ser pior ainda Como a neblina já passou por aqui e foi embora Pode ser o melhor lugar pra descansar Eu acho que eu vi uma porta aberta do outro lado da garagem Talvez dê pra gente entrar e se esconder Ótimo, vamos dar uma olhada Vocês vão na frente Eu vou virar herói aqui, só pra garantir Tá, mas pega o massa cinzenta pra ele pensar no jeito esperto de lutar com uma coisa que não dá pra bater E ele virou o choque Relaxa, eu dou conta Vou ficar bem aqui fazendo cara de mal Bem, a ideia era se esconder, não mostrar pra ele onde a gente tá Ah, eu duvido que ele veja Por aqui A coisa passou direto por nós Você viu isso? Deve se alimentar de energia E que tal ele ficar com uma baita dor de barriga? Cruzes Vocês vão pra lata velha Eu distraio um pouco de vento Aí, ô brumozão Vai pegar Ah, você me viu jogar ali, não viu? Acho que isso foi ou não Vai, agora Segura aí Acelera Acho que ele quer comer a lata velha inteira Pensei que ele quisesse nerdinha Por que tá atrás do trailer? A bateria Ele quer transformar numa tempestade elétrica gigante É, mas a bateria dessa lata velha é bem parruda Vocês aí atrás, segurem firme Isso, recarregou Eu não sei que alien escolher Nenhum deles bate em vento Bater nas coisas é o meu forte Ah, tá Vamos pensar Neblina é um monte de gotículas e águas juntas, né? Oh, oh O enxurrada Ele consegue reunir todas as gotículas do brumo E deixar pesado demais pra ele ser uma neblina Ah, não entendi o que você disse Mas você tira notas boas em ciências, então Beleza, brumozão Acha que aguenta uma chuva pesada?